Eu sou o Paulo. E eu sou a Cleide. Vem com a gente nessa aventura que vale a pena. Estamos seguindo para a cidade de Paraty e agora atravessando esse túnel. Isso aí pessoal, estamos seguindo viagem e fizemos uma parada estratégica aqui na cidade de Paraty. Esses aqui são os motarromeiros que estão conosco. Estamos na caravana de Campistas Raiz. Um amigo se despedindo ali do trailer, o Fabiano e a Tânia. Mas vamos seguindo nossa viagem. Cidade linda, Paraty. E agora nós estamos descendo aqui a Serra do Cunha. Esse trecho aqui está muito bonito. Totalmente calçado. A estrada é muito bem feita. Hoje tem muita negrina e chuva. É bom ter todo o cuidado aqui. O pessoal inclusive está avisando para ter cuidado. Corre risco de desabamento em algumas partes. Nossa, que subidão aqui atrás. tudo que sobe olha só a neblina aqui do lado gente olha isso aqui continua subindo bonita a região a subida da serra ela tem boas condições e um visual é incrível mas a chuva forte deu uma castigada e há perigos de desabamento percorremos 37 caímos com belas paisagens com muitos vales pequenos vilarejos cada um com sua particularidade logo que chegamos a Visconde de Mauá passamos pela igreja São Sebastião fomos direto conhecer o centrinho e foi um ponto de encontro para encontrar com minhas irmãs e juntos iremos subir a serra um pouco mais para conhecer Maringá Maromba e Maringá Minas a região tem muitas cachoeiras e diversas opções de restaurantes e pousadas Oi pessoal estamos aqui nessa ponte que divide os estados do Rio e de Minas Gerais Maringá tem um pedaço no Rio de Janeiro e outro em Minas Gerais do lado do Rio é conhecida como Maringá somente e do lado de Minas Gerais como Maringá de Minas a divisa é feita pelo Rio Preto que corta a região as cidades disputam os visitantes que buscam o clima romântico da serra são muitas cachoeiras com águas cristalinas e belas paisagens pena que não aproveitamos devido às fortes chuvas e risco de desabamentos mas os lugares para passear não faltaram são inúmeras pousadas restaurantes e um belo centrinho para as compras tem muitas pizzarias churrascarias e restaurantes com pratos diversos como a truta que foi uma boa opção e aí pessoal bom dia e hoje nós estamos onde? Maringá Rio Maringá Rio de Janeiro Jairo, Roberto e aqui a pracinha da cidade e do outro lado a ponte? já é Minas Gerais passeio maravilhoso amanhecendo o dia e olha a serra que nós vamos já enfrentar aqui na região de Passa 20 estamos vendo aqui o trenzinho passando olha que legal hein a cidade de Passa 20 é atravessada pela Ferrovia do Aço uma ferrovia cargueira especializada no transporte de minérios conversando com os moradores locais se tem muitas lembranças das estações ferroviárias que já foram porta de entrada e saída de viajantes mercadorias notícias tropeiros e muitas atividades que movimentavam a cidade na época e agora nós estamos aqui passando pela região da Estrada Real Circuito das Montanhas e entrando na cidade de Passa 20 vamos fazer uma breve visita aqui na cidade de Passa 20 região montanhosa o clima hoje está bem ameno e está muito bonito por aqui esse é o momento que vem o trenzinho fazendo uma visita aqui na cidade de Passa 20 estamos aqui na residência da dona Zezé hoje ainda se guarda na memória o ruído da Maria Fumaça e de longe é possível avistar uma fumaça sendo expelida alertando a sua entrada mas somente para o transporte de carga não havendo mais o transporte de passageiros bom dia pessoal hoje é dia de seguir viagem estamos aqui na cidade de Paraty nós estamos seguindo pelo litoral nosso comboio está aqui do lado totalmente pronto para seguir puxando o comboio o Gasparzão e logo atrás dele vai o nosso amigo Pericano depois os aventureiros aqui na estrada Tubarão aqui do nosso ladinho Olá pessoal estamos aqui na cidade de São Sebastião esse é o nosso quintal de casa e ali na frente a Ilha Bela é para lá que nós vamos fazer alguns passeios agora que nós chegamos fora de horário vamos procurar um local para almoçar vamos lá bom dia pessoal e agora nós estamos saindo aqui da cidade de São Sebastião estamos seguindo a caravana com destino ao sul vamos deixando aqui São Sebastião o objetivo era conhecer aliás Ilha Bela mas a previsão do tempo para os próximos dias será somente muita chuva então não tem nem como fazer os passeios não tem como ficar somente dentro do carro vamos seguindo ver se encontramos um tempo melhor pela frente beleza bom dia a todos e vamos mais uma vez seguindo viagem na companhia da caravana e hoje o nosso destino é 89 quilômetros Birtioga mas como tem serra a previsão é de quase 3 horas de viagem vem com a gente nessa viagem lá na frente é a Ilha Bela e essa praça aqui bem organizada no centrinho aqui de São Sebastião área de lazer para as crianças observamos ontem à noite muitas crianças que ligam até tarde brincando muita segurança ali pra nossa direita vários barzinhos ontem almoçamos lá comida deliciosa família restaurante muito gostoso depois passeamos pelo centrinho pelo artesanato e hoje seria de a gente fazer um passeio né amor em Ilha Bela hoje a previsão é passar o dia em Ilha Bela conhecendo lá mas infelizmente aí já está chovendo o tempo promete chuva o dia inteiro então impossível até porque lá não a gente passa a balsa vai a balsa não vai de carro vai a pé e aí tem que andar lá com chuva fica bem praticado na frente a praça do artesão à noite várias barraquinhas de artesanato é muita comilança em cada cidade que a gente vai parando a gente vai querendo aproveitar as comidas típicas locais e aí fica bem complicado pra manter a forma isso aqui é uma praça de eventos essa área toda aqui é destinada somente pra fazer eventos aqui na cidade ontem nós chegamos e pensamos que poderia parar ali mas não foi autorizado e nos indicaram um local muito melhor bem à beira-mar foi excelente a opção estamos seguindo viagem e aqui olha só lá embaixo a Ilha Bela uma paisagem muito bonita estamos seguindo viagem para a Pertioga bom dia pessoal e a vida de campista é assim ó se é dia de chuva tem que aproveitar a água né e aqui na caravana acaba um ajudando o outro começou ali com o nosso amigo Eliezer que colocou a bombinha dele daí passa direto ali daquele balde onde o povo tá mexendo pra os carros aí vai pras caixas dos carros daí é fantástica o que você tá inventando aí Céber? não, já tem não a invenção é do Magaiva o Magaiva inventou inventou aqui a habitação de água tem que ser criativo aqui olha que espetáculo bom dia pessoal e hoje o passeio está sendo aqui no centro náutico de Pertioga ali na frente fica alguns restaurantes lojas e esse aqui é o Porto lá na frente tem o Forte São João viemos visitar aqui essa orla maravilhosa aqui da cidade é uma barra que une até o mar ali na frente indo nessa direção a frente vai lá pra o Porto vai pegar a balsa até Guarujá passamos ainda há pouco numas uns locais ali de peixarias e frutos do mar artesanato e esse aqui é o centrinho saímos pra fazer um passeio aqui na cidade de Pertioga tá muito bonita cidade muito bem cuidada povo muito receptivo nós estamos adorando conhecer mais essa cidade aqui no litoral de São Paulo isso aí pessoal e aqui é o Forte São João mas infelizmente está fechado para visitas estão em reformas temporárias vamos curti-los somente aqui de fora e esse aqui é o Parque do Quiniquis nosso quintal de casa aqui na cidade de Pertioga logo ali na frente está a praia agora uma sequência aí pra eu filmar curtindo uma praia aqui na cidade de Pertioga bom dia pessoal e agora é hora de seguir a caravana estamos saindo hoje de Pertioga nós vamos continuar a nossa viagem com o destino ao sul olha que localzinho magnífico que nós ficamos bem ao lado da praia fomos muito bem recebidos bom dia pessoal e hoje o nosso amanhecer foi aqui nessa linda praia de Peruíbe viemos aqui e apreciar esse lindo nascer do sol e essa aqui é a orla de Peruíbe muito legal e está vendo ali na frente logo ali estão os nossos carros olha isso aí pessoal estamos seguindo nesse período rumo ao sul passando aqui pelo litoral de São Paulo praia muito bonita curtindo bastante esse lindo litoral acabamos de assistir ali com o lindo nascer do sol e agora é hora de arrumar as coisas pra seguir a nossa viagem estamos indo no sentido ao sul do Brasil e esse aqui foi o nosso quintal de casa aqui na cidade de Peruíbe é um antigo clube e nos cederam pra fazer a nossa parada muito bom isso aí pessoal nós saímos agora da BR-116 e nós estamos indo pra Canaleia é uma cidade histórica e nós vamos lá conferir são 35 quilômetros saindo ali da BR-116 e a estrada está bem conservada nova né parece que foi bem interessante é, foi recapada agora trabalho bem feito e aqui estamos seguindo a caravana de campistas raiz o nosso amigo Elieze que nos falou desse local e nós aceitamos ir lá com esse nossa estamos atravessando aqui um fim intenso indo a Canaleia olha a largura desse rio aqui chegando na cidade de Canaleia a cidade ilustre do Brasil Canaleia é considerada por alguns historiadores portugueses e espanhóis a cidade mais antiga do Brasil porém São Vicente é oficialmente a cidade mais antiga do Brasil e aí pessoal tudo bem estamos aqui na cidade de Canaleia e esse aqui é o porto de partida para a saída de diversos passeios aqui na região lá na frente a ilha comprida ali a balsa que faz a travessia para essa ilha comprida e daqui podemos ver que o local é muito bonito final de tarde muito agradável nós viemos aqui até o local das peixarias aqui no final da rua atravessa a ponte e chega nessa área aqui pescados ele vem para atacado e para varejo nós compramos um camarãozinho ali um preço bem justo bem bacana vamos ter uma visão aqui da frente esse lado aqui essas lanchas que passam para essa nossa direita vai fazer passeio até ali a praia de Pereirinha e também a baía dos golfinhos a balsa atravessa ali para a ilha comprida e ali a orla de Cananeia bastante casarões lá na frente aqui a área dos pescadores estamos aqui passeando pela orla uma orla muito limpa muito bonita muito organizada e olha só as casas bem antigas uma cidade histórica e aqui é o centrinho da cidade de Cananeia a igrejinha logo ao lado tem essa praça e ali na frente o porto da cidade uma cidade bastante antiga e nós estamos aqui conhecendo aqui alguns casarões bem antigos uma volta ao tempo Cananeia ainda é uma cidade pouco conhecida apesar da sua idade são muitos os atrativos turísticos e culturais e uma rica culinária caissara um lugar a ser explorado o obelisco dos canhões e os argolões de bronze que foram encravados em pedras serviam para amarrar as caravelas da expedição de Martim Afonso de Souza a igreja São João Batista foi fundada em 1577 foi construída com muros largos e sem janelas serviu como forte para proteger a cidade das constantes invasões aqui é o nosso quintal de casa Paulo César aí curtindo uma sombrinha aqui do lado nosso amigo tubarão e ali na frente pelo cano aqui o gasparzão eita noi e aqui é mel bem lindo olha olha mel aqui do ladinho bom dia pessoal e agora estamos saindo essa área que nós ficamos fica bem ao lado aqui do Toninho peixaria do Toninho e ficamos no espaço que é considerado livre aqui pela prefeitura vai ser construído uma praça mas por enquanto não tem nada e fica bem próximo aqui à beira do rio e ao centro histórico caravana saindo agora o destino é Curitiba Curitiba vamos embora Curitiba via BR116 esse aí é o espaço gente olha espaço aqui na cidade de Cananeia isso aí pessoal vamos seguir viagem